Música América Plus circulando no sangue América Plus modificando... O meu amor, Gota Serena, manda um abraço para a galera da Maromba aí. Da Maromba, é. Pô, me ajuda a comer esse pãozinho com goiaba. Eu quero mandar um beijo para vocês, dizer que a gente está aqui naquele relate gostoso. Eita, Gota Serena, agora eu só estou comendo doce, porque é para ficar com uma boquinha doce. Beijo para vocês e a Gota Serena. Tamo junto, galera. A noite hoje vai ser primeira. Tá bom demais esse... Tá pegando o fã. Desceu Muralha, Big Bonga Brasil. Olha aqui, Gota Serena, André, já está doidinha aqui, é muito mousse, parece carne de sopa, né? Eu trouxe foi panela para cabecar. Chagas abertas, bora Muralha, vai fazer o que agora, Muralha? Vou levar para o treino. Tante, vai, chama. Ai, meu Deus do céu. Leva para o treino, papai. Tá pegando fogo. É hoje. Não deixa não, vem cá, caba macho. Eu não vou separar. Não, vem. É hoje que é gata minha. É o chagacete, lascou-se, lascou-se. É hoje que é gata minha. Olha, lascou-se, papai. É o fogo. Muralha está com Gota Serena dentro do quarto, macho, olha. Fazendo passinho de elefantinho, Juaninho, vascompa, tomada de três pinos, a desce do jegue, olha. Chama, chama. Estou trancado aqui dentro. Abre, abre, macho. Abre, abre, abre. Gota Serena trancado com muralha. Abre, abre, abre. Abre, macho. Oi, joão. Opa! Eita! Olha aí, macho. O trem não foi bom. Não foi bom não, macho. Não, tá filmando, fazendo a pulsão quinze, pastreio, borboleta, paraguaio, saca-rolho, as avessas aí, macho. Que sinal, papai. Perigo, se não tiver tomando inconsepcional, vai embuchar a Gota Serena. Chama. Olha o tamanho de Whey Protein. E aí, galera. Nordeste, você de São Paulo aí, tem coisa, cara, que você só vai encontrar aqui no Nordeste. Ceringuelinha aqui, Toritama. A gente vai gravar o Big Boga Brasil, com Gota Serena. Tá bem aí, amor? Não, eu já chupei tanto que tô com o bucho cheio de tanto. Eu vou chupar também. Chupada bem, galera. Aqui, ó. Ceringuela na hora. Top. E, galera, Ceringuela... Aí, ó. Só o Nordeste. Tô chupando tudo. Hum! Reálito do sertão, arrasta pra cima, né, moção? Arrasta. Arrasta pra cima pra tu acompanhar aí o que é um BBB do sertão aqui. É Reálito e bruto. Olha, hoje a vitamina do Muralha é com escorpião. Mas o máximo que dá aqui é um derrame. Não dá mais nada. Chama! 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 Chama, amigão. É, galera. O Reálito do sertão aqui tá pegando fogo, viu? Escorpião aí, ó. Tamo junto. Arrasta pra cima, bicho. Esse não é menor, não? Pode ir. Maravilha, doutor. Tô me sentindo tão enjoada desses dias pra cá. Tô precisando, baracate. Uma consultazinha com você, viu, doutor? Dá um pitumela, dá? Chega pra fazenda, Gota Serena. Chega pra passar uns dois dias, mas eu tô com uma técnica nova na massagem. Tu vai adorar. Obrigado, viu, meu amor? Você merece. Tudo que é de bom. Café da manhã é delícia hoje. Eu tive de acordar cedo pra fazer esse estilo de gosto. Um negão desse, depois da noite que a gente tivemos de ontem pra cá, tô lascada, viu? Maravilhoso. Tudo maravilhoso. Bateu batendo, viu? Até devolviu. Tu é doido, não é doido. Vixe, nossa senhora. Olha, chegando as perguntas aqui, Muralha, pedindo aqui um alô à Paula Tejano. Ela pedindo um alô aqui pra você mandar pra ela. Diga aí. Minha amiga Paula Tejano. Como é o nome dela? Paula Tejano? Paula Tejano. Paula Tejano? Um abraço aí pra Paula Tejano aí, hein? Beijão do Muralha. Tamo junto. Valeu. Vamos até lá. Calma, meu amigão. Tá sentindo o cheiro da testosterona, né? Minha calma aí, fica tranquilinho, viu? Fica tranquilo. Tchau. 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 Tchau.